Música Muito bem, Cuiabá e Varzea Grande, estamos aqui novamente neste dia maravilhoso, trazendo esta palavra de Deus ao seu coração e quero chamar a sua atenção, quero que você esteja atento a tudo aquilo quanto Deus vai falar contigo neste momento e nesta hora. E quero que você dê ouvidos, porque pode ter certeza que em algum momento da palavra o Senhor vai falar fortemente ao seu coração e hoje você vai encontrar uma resposta ao qual Deus vai estar falando com você, ou com a senhora, ou com o Senhor e vai te dar essa vitória ao qual você tanto corre atrás, ao quanto você está buscando. Você sabia que o nosso Deus, Ele tem prazer, é uma alegria para Ele poder nos ajudar, poder batalhar, poder lutar as nossas lutas, guerrear as nossas guerras. Eu sempre nas minhas orações falo com Deus, falo Senhor, guerreia as minhas guerras, lute as minhas batalhas, porque sozinho eu vou me cansar, sozinho eu vou me desanimar e sozinho eu nem sei como começar essas batalhas. E olha, eu tenho certeza que assim como Deus tem escutado as minhas orações, Ele vai escutar as suas orações também. E às vezes você diz assim, pastor, mas por que eu oro e Deus não ouve a minha oração? Porque tem muitas pessoas que oram sem propósito e talvez nem é oração, é só reclamação, murmuração, é aquele momento de desespero, gritando para cima, dizendo Deus me ajuda, Deus me ajuda. Não, você tem que saber como fazer oração, você precisa entender os propósitos de Deus para a sua vida, para que você possa estar falando com Ele. Então hoje, por exemplo, eu vou dar uma mensagem a você, vou falar de você, do Deus da guerra. É isso mesmo, Ele não é um Deus que faz guerra, mas Ele é o Deus que está preparado para entrar numa batalha, para entrar numa guerra, para ir contigo contra os seus inimigos e te dar vitória, e te dar as conquistas. Mas tem algo muito importante que eu preciso começar falando com você neste dia e neste momento. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, o Pedro diz assim na palavra, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que o Pedro está querendo dizer para mim? E o que o Pedro está querendo dizer para você? Por que você se assusta quando vem algum problema contra você? É uma coisa normal? Não é que normal que você está lá sabendo que vai vir, mas você já é bem vivido e bem vivida, para saber que a todo momento e a todo instante, um problema pode se levantar contra ti. E o Pedro está falando, mas por que você está estranhando isso? Por que você está se desesperando? Por que você está ficando ansioso, ansiosa, preocupado? Por que você está perdendo a noite de sono? Por que fica ligando para muitas pessoas, pedindo para muitas pessoas orar por você e você mesmo não consegue fazer mais a sua oração? Ele está dizendo, Todas as vezes que um problema se levanta contra você, ele está tentando, o problema está querendo te vencer. O problema quer fazer você se sentir um fracassado, um derrotado, antes mesmo de você sair para a guerra e para a batalha. Então você precisa entender que Deus, ele é o Deus que vai te ajudar, ele é o Deus que vai estar batalhando as suas batalhas, guerreando as suas guerras. Por que? Porque ele é um Deus que cuida de cada um de nós. Ele cuida de mim, do pastor Leandro, ele cuida dos pastores, ele cuida dos obreiros, ele cuida da igreja, ele cuida de você, meu irmão, ele cuida de você, minha irmã, e inclusive ele cuida do seu filho, da sua filha, ele cuida da sua família, desde que você acredite e confie nele. Desde que você consiga ter tranquilidade e fé no seu coração para se achegar até a ele e falar com ele, perguntar para ele, Senhor, o porquê essa batalha está acontecendo? Senhor, eu posso me levantar contra esse inimigo? Como eu posso orar contra esse inimigo? É o momento de guerrear? É o momento de batalhar? É o momento de entrar nessa guerra? É o momento de entrar nessa batalha? E você vai entrar nessas orações, mas não é aquela oração de quem já está derrotado e fracassado. Não, não. É uma oração de quem sabe que vai falar com Deus e Deus vai trazer a resposta. É uma oração que já sabe que vai sair do quarto de oração e já vai sair com a certeza da vitória. Por exemplo, você que está desempregado, quando você faz a oração para Deus arrumar um emprego para você, você já tem que sair desse quarto, da sua sala ou de onde você estiver orando, até de um culto, de uma igreja, e sair agradecendo a Deus pelo trabalho que Ele já arrumou para você. O que é isso? Confiança em Deus. É saber que Deus vai guerrear essa guerra, porque você sozinho não está arrumando emprego. Se tivesse, não estaria precisando de oração. Então, o que acontece? Você tem que orar. E aí, quando você ora, você ora sem fé. Você ora achando que Deus não está te ouvindo. Tem muita gente que ora e não acredita que Deus está ali ouvindo a oração dEle. Esses dias mesmo, na pregação, quando eu terminei o culto nosso lá no Cristo Rei, uma irmã chegou até mim e falou assim, Pastor, às vezes dá a impressão que o Senhor está lá dentro de casa, vendo tudo o que está acontecendo, tudo o que nós estamos fazendo e tudo o que nós estamos falando. Porque chega aqui no culto, o Senhor começa a dar os exemplos dos erros das pessoas e coincide exatamente com aquilo que nós estamos fazendo. Como uma disse para mim, até aquilo que eu estava falando no meu quarto, o Senhor estava falando no altar nesse culto. Por quê? Eu não estou lá na casa da pessoa. Eu nem sei, às vezes, onde a pessoa mora. Eu nem sei onde você mora. Mas como aquilo que eu falo coincide com aquilo que você está passando? Porque Deus está te vendo. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão sobre o que há no céu, na terra e debaixo da terra. Então, quando você entrar numa oração, acredite que Deus está vendo você ali, no seu quarto, naquele cantinho, sentado, ajoelhado, prostrado. Não sei. Mas você tem que acreditar. E fazer sabe como quem? Fazer como o Davi. O Davi, ele sabia que ele dependeria de Deus em todas as suas batalhas. Ele dependia de Deus em suas batalhas. E o que acontecia? Antes de sair para a batalha, ele consultava a Deus, ao Senhor. E ele perguntava para Deus, eu devo me levantar contra o inimigo? Se Deus falasse, não, fica em casa e deixa comigo, ele não saía, ele não tomava atitude sem falar com Deus. Mas se Deus falasse com ele, pode ir, porque eu vou entregar o inimigo na sua mão, sabe como que ele ia? Com a certeza da vitória. Lógico que isso não está na Bíblia, mas só para você entender, quando ele saía de casa, ele falava para a esposa dele, daqui a pouco eu estou de volta. Ele falava para os filhos, o papai daqui a pouco está de volta. Eu vou ali resolver uns problemas contra o inimigo e daqui a pouco eu estou voltando. Por quê? Era arrogância? Era prepotência? Não, não. Tem muita gente que pensa que o crente é arrogante, prepotente, ele acha que pode tudo. Não, é que nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos no Senhor a quem nós servimos. Nós sabemos que existe um Deus supremo, um agente supremo criador de todas as coisas, e esse agente para nós é quem? É Deus, é Hashem. É o Senhor, é Yavé. É o nosso Deus. É aquele que nós conhecemos, é o Deus que você conhece. Mas ele não é um Deus de figuras, ele não é uma imagem, e ele não está agregado somente a uma folha de uma Bíblia. Ele é um Deus de verdade, ele está aqui do meu lado neste momento, mas ele também está aí do seu lado, nesta hora, neste momento. Então, quando Davi ia sair para a batalha, o que ele fazia? Deixa eu ler aqui com você, no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, no versículo 17, 18 e 19, acontece algo muito interessante. Preste atenção. Ouvindo, pois, os filisteus, que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu a fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Deixa eu parar aqui e explicar para você. No dia em que o Davi foi ungido e coroado rei de Israel, num dia de festa de comemoração, os inimigos ficaram sabendo que o Davi estava sentando no trono. O que eles fizeram? Eles foram comemorar com o Davi? De forma alguma. Eles foram lá parabenizar o Davi? De jeito nenhum. Eles mandaram uma mensagem do WhatsApp, lógico que eu estou fazendo uma brincadeira, para o Davi dizendo, parabéns, que Deus te abençoe. Lógico que não. Então, às vezes, o seu inimigo também não fica feliz com a sua vitória, o inimigo não fica feliz com as suas bênçãos. E o que ele faz? Ele tenta te oprimir, até mesmo no dia da sua alegria. No dia em que você pensa que tudo vai dar certo e você tem a certeza que Deus vai agir, o nosso inimigo se levanta para frustrar a sua alegria, para frustrar a sua vida. Mas o que o Davi fez? Ele foi chorar? Ele foi reclamar? Ele foi murmurar? Ele foi falar para Deus, Senhor, agora que eu recebi a unção, agora que eu vou sentar no trono de Israel, agora que colocaram uma coroa na minha cabeça, olha o que acontece, o Senhor deixa os filisteus virem contra mim, eles estão me rodeando, o Senhor não pode, o Senhor não me ama, o Senhor não está olhando para mim, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Para, para, Davi não fez isso, nunca fez e nunca vai fazer. Os Davis da vida não fazem isso, porque eles acreditam, eles confiam no Senhor. E o que o Davi fez? O Davi simplesmente diz a palavra no versículo 19, E Davi consultou ao Senhor, dizendo, Subirei contra os filisteus, entregarmos-á nas minhas mãos, e disse o Senhor a Davi, Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Eita glória a Deus! O que ele faz? Ele consulta a Deus, ele faz uma oração, ele vai falar com Deus, Senhor, esse povo está se levantando contra mim, Senhor, este povo está guerreando contra mim, eles estão me cercando, o número deles é maior do que os meus, talvez o seu problema é maior que a sua capacidade de resolver, talvez as suas dificuldades são maiores, do que as soluções que você já tem no seu coração. Você fala, Mas pastor, eu sou formado, eu sou administrador, eu sou contador, eu sou advogado, e as coisas não estão indo, eu não consigo resolver meus problemas, então faça como o Davi. Consulte o Deus da guerra, o Deus que é poderoso para te dar a vitória, o Deus que é poderoso para ajudar você, porque ele diz para o Davi, Vai, desça contra eles, vá contra eles, e eu, o Senhor, darei o inimigo nas suas mãos. Você vê que coisa tremenda? Que coisa fabulosa, que coisa maravilhosa. Tem uma outra palavra aqui também, em 2 Cronicas, deixa eu pegar aqui para ler para você, em 2 Cronicas, no capítulo 32, tem uma história, que nós podemos contar, a respeito do rei Ezequias. Por que, pastor? Porque ele passou pelo mesmo problema, que o Davi. O Sennacherib, o rei da Assíria, tentou invadir Jerusalém, tentou tomar as cidades, e a coroa do rei Ezequias. E a primeira coisa que o Sennacherib fez, foi enviar os seus servos, para amedrontar o Ezequias, e todos os guerreiros e os moradores de Jerusalém, dizendo para eles, qual Deus de qual nação, conseguiu impedir, que eu ou meus pais, pudessem invadir as nações, e vencer elas. Não houve nenhum Deus até hoje. Não houve ninguém capaz, de nos impedir, de conquistar a terra deles. Olha só, hein? Que coisa, hein? Vem aquela palavra de medo, vem aquele, você pega o exame, o médico fala, que apareceu um caroço, um tumor, um câncer, está aí essa onda de coronavírus, as pessoas estão com medo até de sair de casa, para quê? Eu não estou dizendo, que você pode fazer o que você quer, do jeito que você quer, mas simplesmente, que você precisa confiar em Deus, que você precisa confiar no Senhor, que a sua fé tem que ser maior, do que o seu medo, que a minha fé tem que ser maior, do que os meus problemas, porque a fé é o firme fundamento, das coisas que eu quero, mas os meus olhos, não me estão vendo acontecer. Aí o que o Ezequias faz? O Ezequias dá uma palavra para o povo, dizendo assim, olha, segundo Crônicas 32, versículo 7, Repita comigo, Há um maior comigo, do que com o meu inimigo, há uma força mais poderosa do meu lado, do que a força que está com o meu inimigo, é a força do Deus, Criador dos céus e da terra, é o Deus Todo-Poderoso, que teve a capacidade de entregar o Filho dele, para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar, para nos tirar das garras, das trevas, do medo, do pânico, da depressão, da doença, da enfermidade, dos vícios, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, do narcótico, da criminalidade, da marginalidade, esse Deus é poderoso, para libertar qualquer pessoa, que acredite nele, como o rei Ezequias acreditou, ele disse, calma gente, eles estão nos amedrontando com palavras, eles já venceram muitas nações, eles já conquistaram muitas terras, porém, nenhum deles, servia ao Deus verdadeiro, ele disse, a força maior, está conosco, quem estava com eles, o Deus, que vence todas as batalhas, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, aquele que veio para dar a vitória ao seu povo, para todos aqueles que confiam nele, e ele diz no versículo 8, com ele, com o inimigo, está o braço de carne, mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, e para guerrear nossas batalhas, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá, rei de Jerusalém, eu quero que você descanse nas palavras de Deus, ele é poderoso para te dar a vitória, ele é poderoso para te dar as conquistas, ele é poderoso para mudar e transformar, todo o mal em bênção, ele diz, eu transformo a maldição em bênção, o inimigo quis destruir a vida de Jó, o inimigo arrancou tudo o que Jó tinha, e ainda conseguiu matar os dez filhos, porém, Deus, deu a bênção dobrada para o Jó, por quê? porque maior, mais forte, mais poderoso, era o Deus de Jó, do que o próprio Satanás, que destruiu a vida de Jó, a Bíblia fala que foi o próprio Satanás, o Satã, Rassatã, que destruiu a vida de Jó, mas o nosso Deus, o Senhor Yavé, o teu Deus, o teu Senhor, ele pode te dar a vitória, então minha amiga, meu amigo, meu irmão, você que está passando por dificuldades, por problemas, se aproxime de Deus, se achegue a Deus, procure uma das nossas igrejas, vai para os cultos, comece a ouvir a palavra, mesmo que a palavra te confronta, mesmo que parece que deixa você sem graça, mas esteja lá, aprenda, ouça, escute, dê ouvidos, porque Deus quer te ajudar, Deus quer te salvar, Deus quer te fortalecer, Ele quer colocar no seu coração, para que você acredite, tenha fé nele, e Ele vai batalhar as suas batalhas, você, minha irmã, que está com o filho perdido nas drogas, Ele é seu filho, Ele nunca vai deixar de ser seu filho, você que está com um pai, um pai, às vezes no hospital, acredite que Deus é poderoso para salvar, você que me ouve, que está desesperado por causa de dívidas, busque a orientação de Deus, Deus é poderoso, para te dar a vitória, tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, o Deus da guerra, Ele pode te dar a vitória, e Ele vai te dar, se você acreditar nele, consultar a Ele, e buscar a Ele, no nome de Jesus. Posso fazer uma oração por você? Então vamos lá para o momento da oração? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, para que o Senhor possa trazer um alento, uma paz, no coração de todos esses, que estão me acompanhando neste momento. Desta pessoa que às vezes está assistindo a essa mensagem, está com uma vida atribulada, cheia de problemas, dificuldades, essa pessoa que já, meu Pai, muitas vezes já pensou em tirar a própria vida, em dar cabo à própria vida, já pensou em comprar uma arma, já passou ali de moto, de bicicleta, sobre uma dessas pontes, viadutos, e já parou, ficou olhando e pensando, será que a solução não está, eu tirar a minha própria vida? Senhor, eu peço a Ti, convença a ela, que o tirar a própria vida, não é a melhor solução. Convença a ela, Espírito Santo, aonde essa pessoa estiver me assistindo, convença a ela, que buscar a solução para o problema, é o melhor caminho ainda, e sempre será. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oriente esta pessoa, traga ela para que nós possamos ajudá-la. Se, meu Deus, essa pessoa que me ouve, está longe de uma das nossas igrejas, tenha liberdade para conduzir ela, aonde o Senhor sabe que vai ter ali, um homem e uma mulher de Deus, que vai ajudá-la. Ajude-a a encontrar-se com o Senhor, a ter uma solução para o problema. Deus, em nome de Jesus, ajude esta pessoa que está enfrentando, um momento, meu Pai, terrível na saúde. Pegou um diagnóstico médico, e esse diagnóstico trouxe, um pânico, um medo, um desespero para o coração dela. Mas, Deus, assim como eu preguei, eu sei que o Senhor tem uma solução para ela também. Ministra no coração desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. E eu te abençoo, você que me assiste neste momento. Eu te abençoo com a bênção da palavra, com a bênção do alto, com a bênção de Deus. Mas se levante, se levante e venha, porque Deus Todo-Poderoso está estendendo as mãos para te abençoar. no nome de Jesus. Amém? E eu tenho certeza que Deus tem uma solução para cada um do problema que você possa ter na sua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que este Deus Todo-Poderoso possa não só te dar uma resposta, mas também dar a vitória a você contra os seus inimigos. Lembre-se, Ele é o Deus da guerra, e Ele é o Deus da vitória. Ele nunca fracassou, e nunca perdeu. Fique na paz, e Deus abençoe a todos. Música Amém.